Olha o rato, o borrachudo, pega ele! Fala meus queridos, bem-vindo a mais um Ratinho Talk Show e hoje eu já tava ansioso pra ter essa conversa eu já tinha falado com o tiozão eu quero falar com o Kleber, eu quero falar com o Kleber eu quero conversar com o Kleber, eu quero saber mais do Kleber e hoje, pra você que não conhece esse tal Kleber você vai conhecer Kleber da Warpzone o cara é um arqueólogo de revistas o cara sabe muito de Retro Game o cara é um dos donos da Retrocon e hoje a gente vai anunciar aqui também que já começou as vendas da Retrocon de 2024 link na descrição a gente vai falar de Retrocon também e vai falar também do novo lançamento da Warpzone que é o livro dos clones tem o nome exato aqui, eu não lembro o nome exato mas a gente vai falar sobre isso daqui e, claro, conversar com o Kleber Kleber, muito obrigado por ter aceitado o convite e você, mano, é muito da hora porque eu já vi os vídeos de caçada dele com o tiozão e eu queria muito conversar porque eu sei que você é especializado nisso daqui revista é isso aí mas você tem uma bela coleção de videogame também, né? ah, tem, tem, tem cara, assim, a minha coleção de videogame ela é focada no último tema dos livros que a gente tá lançando clone eu coleciono clone, cara cara, colecionar clone é complicado é difícil demais eu acho que é mais difícil do que colecionar os original é, porque o original você tem lista, né? você sabe que foi lançado cara, é punk, punk a gente vai conversar sobre isso você vai entender sim vamos conversar sobre bastante coisa mas primeiramente, pessoal se você quer ver o próximo episódio do Ration Talk Show já corre pra Ubisoft TV Brasil tem no Samsung Channel, LG TV se você não tem nenhuma dessas TVs não tem nada desse tipo corre pro Fire Stick corre pra Google Chrome corre pra tudo quanto é canto Apple Store Google Store que você vai achar bota lá Ubisoft TV Brasil que você vai ver o próximo episódio assim que esse acabar e as reprises desse daqui e muito mais conteúdo também e nosso patrocinador escorrega o preço se você quer economizar comprando alguma coisa meu querido usa o escorrega o preço a gente guarda o histórico do preço de quase toda a internet e mostra pra você o preço atual e aí você decide se tá caro ou tá barato a gente também tem um testador de cupom porque ninguém nunca tem um cupom guardado pra quando chegar no final do carrinho botar o cupom usando o escorrega o preço você aperta um botão ele vai testar vários cupons pra vocês tem os grupos de WhatsApp e Telegram onde são postadas promoções diárias então usa o escorrega o preço é de graça e vai ser feliz bom Kleber eu não sei nem por onde começar esse papo porque cara eu tô muito ansioso pra falar sobre retrocom eu tô muito ansioso pra retrocom de 2024 entendeu tô muito feliz em anunciar que cara começou as vendas dos ingressos o local tá tudo certinho foi escondido a sete chaves e liberou no lançamento pra você ter ideia na gravação aqui a gente nem tá sabendo mas eu sei que agora você vai saber entendeu e mas assim eu queria anteceder um pouco isso daí mano tipo essa pira começou de criança como é que foi isso daí mano ah começou porque assim cara revista de videogame era uma coisa muito democrática né a gente a gente quando você não tinha dinheiro pra ter um videogame em casa pelo menos revista você dava um jeito cara pegava emprestado entendeu comprava num sebo e eu tenho cara essa pira aí desde os anos 80 porque foi meu pai o culpado é ele cara o culpado é meu pai ele me levava em sebo desde os anos 80 a gente colecionava gibi então ele maluco por gibi até hoje tal coleciona e velho revista de videogame foi aí né hoje hoje eu tenho um pouco mais de 3 mil exemplares de revistas de videogame caramba cara mas assim pra cuidar disso é complicado né porque tem um problema de umidade tem um monte de coisa papel é um negócio sensível é sensível tem toda aquela coisa né você não pode colocar uma em cima da outra porque senão a contra capa de uma zoa a capa da outra você fica empilhando então eu guardo no estilo tipo biblioteca né como se fosse em porta arquivo em pé em pézinha assim uma do lado da outra tal e cara tem que limpar com frequência tem que ter o tem que ter o plastiquinho tal toda aquela frescura que nem colecionar quadrinho manja pra você pegar e manter o exemplar ali né mas a revista eu acho que é um pouco mais complicada porque com o tempo ela vai arriando ela vai ficando plástica né por isso que é legal colocar em porta revista né que você coloca de 20 em 20 como se fosse arquivo mesmo repressiona e deixa todas bonitinho é cara assim hoje eu tenho eu comecei a colecionar no final dos anos 80 revista gibi e tal e hoje eu tenho esse número porque eu sempre tive em mente manter a história do jornalismo brasileiro de games registrado guardado eu tinha isso na cabeça cara porque vai sumir sabe que negócio se eu não guardar isso aqui nunca mais eu vou ver esse negócio por isso que eu mantinha guardado e hoje cara assim passou passou por diversas coisas né eu morando com meus pais e aí assim mãe você sabe né mãe ela quer jogar fora ela quer jogar tudo fora ela quer jogar caixa fora caixa revista mãe quer jogar revista fora embalagem não precisa mais é então e passou passou a essa adversidade aí e aí eu sou casado né moro em apartamento não tem espaço e a esposa tá lá então assim tem que negociar bem mas eu guardo hoje bem legalzinho esses 3 mil exemplares aí um pouco mais 3 mil e 100 e velho é um registro histórico de praticamente tudo que foi lançado no Brasil cara calma aí você chegou nesse nível vamos lá a sua coleção hoje de revistas ela é focada só em revista de games ou você tendeu pra outras coisas tipo jibi tipo revista em quadrinho como é que tá isso cara o foco é revista de videogame mas eu tenho quadrinho também mas sabe o que que é interessante quando você fala quadrinho primeira coisa que a gente aprendeu quando era pequeno é quadrinho comic book né é comic book jibi eu sou um chão de jibi cara meu pai colecionava jibi eu aprendi com ele colecionar ele coleciona é Disney Turma da Mônica é que jibi remete é Turma da Mônica na minha cabeça mas aí você vai entender porque que eu tô querendo dizer isso quando eu falo pra qualquer pessoa que me pergunta eu falo assim eu coleciono quadrinhos as pessoas pensam que eu coleciono X-Men sei lá Marvel DC alguma coisa assim não a minha coleção olha só é específico cara é muita coisa eu gosto de coisa nacional eu coleciono o que que eu tenho em quadrinho eu tenho o Pequeno Ninja Turma do Arrepio Chaves e Chapolin essas coisas Menino Maluquinho Menino Maluquinho não não tenho eu tenho Trapalhões não aqueles anos 70 assim do finalzinho dos anos 80 ali eles pequenininhos eu tenho Ducktales então o cara assim a pessoa pensa assim nossa ele coleciona X-Men não cara é Turma do Arrepio é bem específico eu pensava chegou a sair jibi do Menino Maluquinho saiu saiu sim esses devem ser bem difícil de achar cara é tem bastante edição difícil porque depende muito da editora o que saia por editora grande por exemplo editora Abril editora Globo você até encontra com mais facilidade não é tão fácil mas tem muita editora que fechou aí é mais é punk não era um negócio assim não dava pra comprar pela internet às vezes vendia só um estado do Brasil não era? é exatamente muitas vezes vendia só em capital porque tinha lançamento tinha quadrinho que saia numa quantidade X não dava pra espalhar por todas as bancas do Brasil ia só pra capital distribuição era difícil sempre foi difícil no Brasil distribuição né hoje é péssimo já foi ruim hoje é péssimo nossa aí beleza tá focamos agora vamos pegar separar um pouco o que eu quero saber das revistas de videogame legal show porque pra minha geração que é a geração que cresceu ali nos anos 90 cara a gente realmente era era aquilo a gente só via o videogame na revistinha por exemplo a gente só via um 3DO na revista de game a gente só via um Neo Geo na revista de game hoje eu tenho acesso a esses videogames e são videogames assim que tem um valor alto são mais caros do que um videogame da nova geração né mas a gente via por exemplo eu tinha o Mega Drive quando eu via aqueles consoles lá eu falava caraca que bagulho da hora eu lembro de um isso aí bem antes né que era um ninja assim como é que era o nome daquele ninja um ninja vestido de vermelho que ficava assim nas revistas de game é o que mais tinha ah esse daí é do de um jogo Ninja Brothers tá e ele é mascote da Pro Games locadora isso era uma locadora era uma locadora olha só eu não sei dessa história eu lembro desse ninja na minha cabeça a galera deve lembrar desse ninja que tinha nas revistas sim e era uma locadora era uma locadora você pegava praticamente ali no início 94 pra frente 93 você via esse ninjinha na contra capa de tudo quanto é revista isso era na contra capa de um monte de revista e assim e quando chegava próximo do Natal você abria qualquer edição lançada próxima do Natal você abria a primeira propaganda de página dupla era aquele ninja porque locadora mas era uma locadora muito grande era uma rede de locadora cara era uma rede de locadora enorme chegaram a ser distribuidores também de de coisas pra locadora pra montar né você tinha as prateleiras jogos os consoles cara pra você ver marcou você esse ninjinha aí o ninja e a Cuba foi a revista as revistas de videogame sim aí deixa eu ver agora vou tentar lembrar de várias coisas que com certeza você deve saber revistas Game Station Game Station que era de detonado tem uma que eu tô atrás até hoje se você souber eu compro que era do detonado Final Fantasy VIII sim Game Station que tem um squall na capa com a com a gunblade provavelmente eu tenho uma dessa repetida e eu arrumo pra você sabe por quê porque você sabe que assim todo colecionador pode falar o que for todo colecionador tem um pouquinho de acumulador porque assim ó eu cuido bem será que nem o tiozão se você não tem dor você não tem nada ah né é sempre assim quem tem um não tem nenhum essa é a minha frase quem tem um não tem nenhum eu tenho assim 3.100 e pouquinhos exemplares de revistas de videogame mas as repetidas eu tô com um pouco mais de 800 exemplares repetidos eu tenho que dar um fim né eu quero passar de verdade eu tô falando isso há alguns anos mas não existe a comunidade de troca tem 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 página no facebook e tudo mas aí eu não eu não consegui ainda passar pra frente mas eu vou eu tenho isso mas é o que? apego? é um pouquinho eu falo que é falta de tempo mas eu acho que é apego cara acho que é apego o cara é acumulador acho que é apego ainda bem que revista se você guardar cabe bastante no espaço cada porta revista que eu tenho que é de uma marca né específica cabe 20 coloco cada uma num plastiquinho de 20 em 20 né e eu coloco como se fosse biblioteca mesmo eu moro em apartamento eu tenho um cômodo em que eu tenho a minha coleção né das revistas de videogame e tal mas o legal de fazer isso e não empilhar é a gente ganha em duas coisas você empilhar primeiro que uma revista vai ficar fazendo a você tem ali a gravidade né uma revista vai ficar comendo a outra ali a capa tal e fica ruim né a capa vai deteriorar se você coloca de pé a revista isso já não acontece e outra e pra você achar a revista ação games número 15 tira lá um monte de torre tudo empilhada pra você pegar aí você para de ver você para de ver se você mantém como eu tô mantendo hoje alguns anos já como biblioteca assim cara eu vou lá na minha planilhinha excel ação games número 15 aqui tá então tá nessa posição vou lá pego e leio folheio porque é uma das fontes é uma das fontes de pesquisa pra Warp Zone né então cara é nessa parte que eu quero chegar mas vamos vamos ter calma aí eu tô fazendo a construção do storytelling pra chegar nesses caras aqui galera aqui é uma das isso aqui é vendido atualmente a gente já vai falar disso aqui isso aqui é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida quando se trata de de história de videogame de tudo e tem muito mais planejamento pra ter outros produtos disso daqui né o louco tem mas vamos lá hoje você detém do storytelling que é a construção de revistas de games no Brasil você pretende ter todas você tem todas as revistas hoje eu tenho todas todas se se existe alguma talvez que eu não conheça que é sempre é possível talvez eu não tenho ela pra falar que assim que eu não tenho todas né existe uma que eu quero que eu ainda não tenho aquele exemplar mas não foi uma revista de banca existia uma revista nos anos 80 aqui no Brasil chamada Odissei Aventura que era uma revista entregue pros é pros donos de um Odissei da Philips e tinha um clubinho lá você se cadastrava e tal e você recebia quando você comprava ou por correio quando você comprava um console na caixa um Odissei você recebia essa revista foram oito se não me engano a seis eu não tenho a seis você não tem eu não tenho a seis a seis só a seis só a seis só a seis e é difícil conseguir isso cara mas assim é óbvio né uma hora acaba aparecendo o que acontece é muitas vezes aparece esse tipo de material cara se aparecer muito caro é o que eu falo pra todo mundo eu não vivo pra colecionar se você vier e falar e falta a seis eu tenho a seis vou vender pra ele por quinhentão vai continuar com você é complicado né porque tem gente que acha que tá com o ouro na mão que vai comprar uma casa com aquilo não você não vai mano é revista só pra lembrar pode valer pode valer até o momento que alguém comprar se alguém não comprar é um pedaço de papel ainda tá mas então você tem todas as as marcas de revista eu lembro de algumas vai eu lembro da Game Station que era de detonado revista Playstation revista Playstation mano que nasceu como Dicas e Truques Playstation nossa teve um antecessor é o nome dela o primeiro nome dela que quem lançou foi a Editora Europa né se não me engano ela começou a sair ali em 97 ou 98 Dicas e Truques Playstation eles faziam a editora na época tinha muita muita experiência em lançar a revista a revista do CD-ROM manja sim era pra computador e aí eles lançaram olha só que legal pegou muita gente desprevenida nessa época a primeira edição da revista Dicas e Truques Playstation veio com um CD com cheio de dicas e tal e aí a galera comprou a revista do Playstation o que você ia fazer? botaram o Playstation não funcionava porque era um CD de computador nossa nessa época o computador não era tão acessível assim com unidades de CD-ROM exatamente cara então assim teve essa que começou como Dicas e Truques Playstation que depois virou Playstation eu lembro da revista do Playstation que a capa era muito bonita não era uma capa de papel normal era uma capinha mais durinha uma gramatura mais era premium era luxo a revista Playstation era premium cara assim lá no início se a gente for falar então das primeiras revistas a gente tá falando ali da ação games videogame aí teve a Super Game a Game Power que as duas se juntaram em 94 e lançaram a Super Game Power imagina só quando juntaram a Super Game e a Game Power e lançaram uma nova revista eles lançaram em abril de 94 cara todo mundo pensou que era mentira não é mentira não juntou não juntou e realmente juntou ali e tal mas essas revistas todas foram embrionárias no finalzinho dos anos 80 início de 1990 ali porque a ação games por exemplo veio de uma revista chamada A Semana em Ação era uma revista de variedades falava mais puxava mais pro esportes e aí começou a fazer bastante sucesso game no Brasil né a galera pensou assim pô vamos lançar da A Semana em Ação vamos lançar uma edição especial da A Semana em Ação Especial Games vamos cara fizeram isso boom de venda arrebentou vamos lançar mais uma especial depois de um tempinho um dois meses se não me engano mais uma especial da A Semana em Ação deu tão certo que aí Ação Games vamos lançar a número um e vamos arrebentar esse mercado aí assim aconteceu com a videogame também a revista videogame ela é um fruto do que começou na revista videonews ali os anos 80 inteirinho falando de de vídeo aparelho de áudio tal som e imagem né e sempre tinha uma matéria ou outra falando de videogame cara dava tanto certo que esses caras chegaram e falaram assim pô vamos lançar a revista videogame velho fantástico essa história é incrível cara não e sabe o que eu estou imaginando um livro desse da Warp Zone de todas essas revistas montando a capa de tudo você já pensou nisso pode adiantar pode falar você fala mentira cara eu mano eu ficaria fascinado porque são coisas que a gente consumia e se tiver um Warp Zone desse essencial né de tudo você tem tudo em casa mano é só pegar escrever pá tirar foto porque galera todas as fotos que tem aqui eu não sei todas mas eu é todas ou a maioria das fotos a maioria porque tem foto que é item coisas originais que a gente tem mas a maioria das fotos nos nossos livros por exemplo o livro de clones que é lançamento é lançamento deles esse mês o livro de clones a maioria dos clones foram fotos que eles tiraram da nossa coleção da coleção então tipo aparecia um clone não era? é manda pra cá aí tirava a foto exato aí botava quando a gente for falar do livro dos clones eu dou mais uns detalhes como fez quem fez como surgiu quanto tempo demorou quanto tempo demorou demorou demais e falo também do pessoal envolvido que não se faz isso sozinho eu tô aqui representando uma equipe e a galera a gente rala pra isso daí acontecer cara é foi tal mas fala pra mim que novidade que você quer falar aí fiquei curioso agora eita então a gente tava esperando lançar o livro dos clones porque por conta da pandemia a gente teve que esperar levou um tempão o projeto a gente pretendia entregar ele no final de 2021 pra você ter noção o financiamento coletivo começou ali no final de 19 final de 21 a gente ia entregar mas não deu veio pandemia tem um monte de problema envolvido com isso porque boa parte dos nossos livros a gente depende de entrevistas porque é material inédito tá rato a gente precisa de colocar assim ah eu contei aqui tudo que você encontra na internet não quase nada que você encontra na internet a gente tá desmistificando um momento cinza da história do videogame no Brasil que pode até conseguir um furo nessa brincadeira a hora que eu puder falar você já me fala que tem algumas coisas assim incríveis pra falar dos clãs mas pra te dizer pra virar corte mas pra te dizer aqui o que que acontece quando a gente chegou na pandemia ninguém esperava pisamos no freio vamos esperar porque quem a gente entrevista é tiozinho 70 mais entendeu aquele que você fala assim oh não eu te mando uma mensagem no whatsapp ele fala eu não tenho whatsapp o meu é telefone fixo então como que você vai entrevistar uma pessoa dessa durante a pandemia então a gente teve que esperar não rolava exato quando tudo isso passou e a gente começou a flexibilizar um pouco mais a gente começou a marcar as entrevistas falar com a galera e aí vamos lá a gente precisa entregar esse livro saiu agora contei isso tudo pra dizer que a gente precisava lançar esse livro como a gente tá fazendo o lançamento agora e a entrega pra anunciar o próximo que o próximo financiamento coletivo no catarse pra Warpzone é essencial revistas de videogame não esse aí vai estourar porque ele é um complemento ainda rato que a gente tá com um projeto que foi financiado no início de 2023 agora no catarse também que é um documentário coisa mais linda velho primeira coisa que Warpzone tá fazendo que não é impresso manja então a gente tem um documentário junto com o pessoal da 04 Media né com o Arthur e esse documentário a gente já financiou a gente fez mais de 30 entrevistas com a galera que fez cada uma das revistas de videogame desde o início dos anos 90 lindo vai sair agora em 2024 estamos tentando lançar ele no primeiro semestre mas enfim e você vai lançar onde? a gente vai fazer o lançamento no Retrocon né cara no Retrocon tem que fazer e vai pra alguma plataforma o YouTube a gente estuda que colocar em alguma plataforma estamos conversando com o pessoal da Prime Netflix seria um cara muito legal um sonho mas é difícil eu sei eu sei o quanto é difícil isso tem é complicado mas eu acho que tudo depende do primeiro material depois do primeiro material fica mais fácil já abre a porta já abre a porta então pelo menos conta comigo pra divulgar conta comigo pra reagir que é um negócio muito interessante e fugindo um pouco agora a gente já volta nesse lance do das revistas você soltou aí que vai ter um Warp Zone Essential das revistas mas você também falou de produção audiovisual e eu reagir e vi uma produção audiovisual sua que é a Caçada Retro Game aquilo ali vocês produziram ou foi assim vamos fazer e é isso daí cara é muito bom eu não vou mentir galera procura é Caçada Retro Game o nome né é Retro Caçadores Retro Caçadores procura no Youtube Retro Caçadores que vocês vão ver ele vocês vão ver o tiozão indo em lugares caçando videogame e eles encontram dando spoiler mas ele encontra um galpão que tem muita coisa rara e a história desse galpão segue todos os episódios e termina no final né foi muito da hora mas assim isso foi uma produção vocês resolveram fazer do nada como é que foi isso não surgiu do nada cara porque assim é apareceu uma pessoa que tava vendendo ali ó o link com revistas de videogame apareceu uma pessoa que tava vendendo pô tem umas revistas de videogame que tão novinhas lá e aí sempre chega em mim isso cara sempre cheguei aí eu lembro tal aí o tiozão pegou e falou assim ô vamos dar uma passada lá vamos a gente foi lá sem cara sem intenção nenhuma aí lá a hora que a gente chegou nesse galpão aí vamos gravar fazer um vídeo de 15 minutos vamos eu subo no canal no canal da Warpzone lá tal subo no canal lá tal fez um sucesso arrebentou foi o vídeo mais visto no canal da Warpzone naquele momento lá a gente pensou assim porra muito louco vamos começar a fazer esse tipo de de vídeo de caçada porque tinha galera que fazia as caçadas mas tinha muita gente que ia nas feiras do rolo estourar galpão o termo estourar galpão eu aprendi com essa galera vamos estourar um galpão ali vamos só levar soltar os caras não porque no galpão tem muita coisa perdida é isso é isso cara criamos um termo lá e velho foi muito divertido enquanto durou ali né a gente pegava até fora do estado a gente tá na capital de São Paulo a gente ia pra outras cidades outros estados fazer essas caçadas e era muito bacana porque no meio ali da nossa série se eu posso dizer assim as pessoas começavam a contatar a gente ô vem aqui na minha cidade em tal lugar pra gente fazer uma caçada ali que isso aqui é legal a gente começou a receber pedido pra ir manja cara foi muito divertido fazer aquilo lá claro veio a pandemia atrapalhou aí hoje em dia todo mundo com as suas atribuições agora a gente inventa o retrocom também pra ter menos tempo ainda nossa calma aí esse aí você tá gastando tempo tá bom essa gastação de tempo aí né não parceiro tá legal nossa retrocom foi incrível vou querer falar de retrocom com certeza mas aí você foi estourou vários e galera vocês com certeza conhecem o tiozão no meu canal velho é o tiozão lá com a doblor chato pra caralho não tem como enchendo o saco do Kleber e isso e aquilo e eles encontraram uns itens tipo e era muito aí depois eles foram naquele colecionador que vendeu a coleção mas tá voltando agora como é que é o nome dele o Nando? não o Nando não o Nando teve outro vídeo do Nando que mano espetacular mas eu acho que foi antes dele que ele tinha vários game tinha um monte de cada assim acho que você tá falando do Ricardo Vilmers Vilmers ele mesmo nossa esse maluco é do mal não não foi fantástico ele tinha uma coleção incrível ele vendeu mas ele já voltou a colecionar agora de novo né não sei te dizer eu sei que ele tem feito bastante evento né ele é um dos organizadores do canal 3 um evento parceiro nosso e cara assim a coleção dele foi fenomenal a gente foi lá filmar e tinha game gear escolhe a cor escolhe a cor ele tinha o da turma da harmônica ele tinha o da coca cola tinha o amarelo incrível incrível fora outros itens tinha um monte de coisa legal e a gente sempre tava nessa pegada indo nos lugares com uns itens diferentes umas coleções bem diferentonas e tal e rendeu o cara foi legal foi bacana fazer aquilo foi muito legal e aí já aproveitando sua coleção eu sei que sua coleção de videogame é enjoada pelo menos é o que o tiozão faz quero um dia ter oportunidade de gravar ela eu já pedindo na cara de pau mesmo pedindo não dá pra negar é pedindo não já tenho não já tenho mas fala pra mim os itens interessantes que você tem desde quando você coleciona como é que tá isso daí as revistas eu já vi que você zerou o game ah é na revista e eu mantenho cara eu tenho revista que tá em estado de banca porque eu sou chato daquele que assim não você vai ler esse exemplar aqui mas não coloca a mão na capa tal colecionador sempre tem uma mania meio chata tem 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 um negócio essa é uma minha com as revistas mas coleção de videogame de cartucho tal eu tenho sim o meu foco são os famiclones porque eu cresci jogando turbo game segundo informações aqui o seu primeiro videogame foi um top game é isso mesmo de clone sim de clone de clone sim é porque assim eu tive videogame nos anos 80 tá rato mas só explicar pra galera o pessoal já aparece falando assim ei moboizinho videogame nos anos 80 tal e eu concordo quem tinha videogame nos anos 80 é porque tinha uma graninha cara porque aí você comprava e pagava muito caro no Brasil ou trazia de fora né não era o meu caso a minha família sempre foi muito humilde nos anos 80 não era diferente mas eu tive sorte que era o meu pai sempre foi a vida inteira ele trabalhou ali como técnico em eletrônica ele tinha uma eletrônica então manja aquele cara que na cidade tem a eletrônica ô queimou quebrou leva lá na eletrônica era ele na cidade onde a gente morava manja e o legal disso era o seguinte quando alguém trazia um videogame de fora nos anos 80 qual que era uma das primeiras coisas que aconteciam quando a pessoa chegava em casa e ligava eu esqueci o outro às vezes o outro ia parar no lixo não pegava cor rato nos anos 80 não pegava cor tinha que instalar um cristalzinho o nosso sistema de cor aqui era pau m e o cara trazia um ntsc um pau n alguma coisa não funcionava a cor procurava o técnico da cidade pra fazer o tal da transcodificação entendeu ou usava um transcoder um transcoder só que aí não valia a pena transcoder era muito raro de achar exatamente aí assim o meu pai era o técnico que fazia na cidade isso anos 80 tô falando ali 86 pra frente levava um pro meu pai técnico todo técnico sério faz isso ele conserta fica um tempo com o aparelho consertado lá testando pra ver se não vai dar problema antes de entregar pro cliente quem que era o beta tester do meu pai era eu né cara sabe brincadeira quem era o beta tester ali cara eu joguei Famicom no finalzinho dos anos 80 em 1989 eu tava jogando na minha casa Altered Beast do Mega Drive cara nossa isso mas aí você vê assim eu não tinha o que comer minha família era simples cara tinha um dia que não tinha o que comer e eu tinha um videogame em casa eu jurava que o Altered Beast saiu nos anos 90 em 89 o cara tava jogando a primeira build do negócio não se você fala pra quem que você fala isso daí você fala assim pô mó boy mó boy lógico em 89 jogando você é louco mó boyzão Famicom Famicom é boyzão é cara assim ó era 89 e eu tava jogando Mario 3 entendeu no Famicom original também que veio sem pegar cor tal mas então falando de console por a minha sorte do meu pai ser técnico foi muito legal isso que eu tive o meu primeiro videogame que você tinha até perguntado aí foi um Odyssey da Philips entendeu nacional recentemente eu comprei um cara é maravilhoso porque imagina só rato uma criança nos anos 80 onde tudo que tinha teclado que nem um computador era ficção científica não era um produto que você tinha em casa manja um computador era ficção científica cara não e os jogos por exemplo eu comprei com o jogo dos Trapalhões é Didi na Minha Encantada era nacional era nacional a parada não era um negócio importado por exemplo você viu o jogo dos Trapalhões e você viu o Mario na época a gente era tão TV não que eu jogava Trapalhões que Mario Mario é bandido Mario é Trapalhões quero mexer o Didi na tela é eu quero mexer o Didi na tela nem parecia com o Didi mas eu quero o jogo era uma bosta o jogo mas a capa vendia a capa vendia era o que a gente via primeiro ainda mais o da Philips que vinha no estojinho de plástico coisa linda imagina só meu pai chegando em casa com o Odissei na mão e ele me entregando falando assim vê se funciona isso daí era 87 88 88 vê se isso funciona é claro que ele sabia que funcionava estava falando assim moleque 5 anos eu sou de 83 vê se funciona cara liguei na TV dois cartuchinhos de Dinamina Encantada e Come Come porque pra galera que não sabe Come Come o Pac-Man que a gente chama lá do Atari começou o Come Come o nome por conta do do Come Come de Odissei aqui no Brasil a gente chama o Pac-Man de Come Come porque no Odissei tinha o jogo com o nome oficial de Come Come mas enfim é outra história velho a hora que meu pai me entregou aquele console cara teclado de computador eu estava no espaço mano estou falando de 89 rato eu estava no espaço cara teclado de computador colocava a fita você mexia algo na TV nos anos 80 a gente assistia TV e muitas vezes nem tinha cor rato você mexer era coisa de outro mundo cara você mexia algo na TV cara aquilo ali nossa mudou a minha vida mas foi o primeiro videogame que você teve contato foi o primeiro foi o seu é um Odissei na minha casa meu pai levou aí depois a gente acabou trocando por um Atari não um Atari original era um Atari clone também da Mil Mar aqui no Brasil que foi o o Memory Game que vinha com 124 jogos na memória cara lindo lindo então nos anos 80 era louco porque meu pai ele conseguia essas coisas para a gente a gente tinha uma TV tinha um videogame mas muitas vezes de verdade não tinha o que jantar naquele dia lá cara situação difícil do caramba não é oportunidade você teve seu pai poderia ser mecânico e você com 5 anos ficar dando de corvette é isso poderia rolar com certeza rolou com alguém aí e hoje ia estar falando sobre mestres da reconstrução sei lá qual o nome e aí sua coleção hoje clone clone e em que momento veio o Turbo Game então o Turbo Game não o Top Game cara o Top Game que assim porque tem o Turbo Game e o Top Game isso o Top Game que veio primeiro ali veio primeiro o Top Game VG8000 que a CC lançou em 89 vermelhinho mas o Top Game o primeiro que eu tive foi o azulzinho que já tinha entrada para as duas fitas 60 pinos e 72 pinos cara esse foi o primeiro que eu tive porque eu fui sacando fiz um rolo com o moleque na minha rua coitado enganei ele imagina só eu morava numa casa de um cômodo só e a casa tinha tapete no chão para a gente não pisar não pisar no barro porque não tinha piso então assim não tinha reboco era bem simples nessa situação eu conheci um moleque na rua que eu morava também ele tinha um Top Game com o Magic Carpet fitinha 60 pinos e eu estava com o meu Super Game que era da CCE clone de Atari e uma penca de fita de Atari cara um monte multijogos aí eu cheguei nele e falei assim feijãozinho a gente chamava ele ele bem pequenininho e tal eu falava assim feijãozinho olha só mano eu morava na casa de um cômodo olha o que eu falei para o moleque você tem dinheiro para alugar fita? não, não tenho falei então para que você vai ficar com o Top Game cara vamos trocar eu tenho um monte de fita meu Atari tem um monte de fita vamos trocar fazer o rolo fazer o rolo é porque você já vai ter um monte de fita você não vai alugar mesmo feijãozinho vou virar arroz agora meu parceiro feijão com arroz a oportunidade do feijão virar arroz foi ali cara ele brilhou os olhos aí ele falou demorou cara não pensei duas vezes caixa de sapato cheio de fita de Atari comer o Super Game da CCE toma feijãozinho é seu peguei o Top Game com o Magic Carpet levei para casa fechei o portão falei te vejo só semana que vem hoje em dia hoje a gente nem brinca mais cara de noite bate lá em casa aí você já gela a criança gela sabe como faz coisa errada porque o pai foi atrás né foi atrás aí o tio dele que ele morava com o tio dele aí o tio dele pegou foi lá aí meu pai me chama porque eu nem saí né sou idiota criança é esperta aí me chamou lá no portão falei pô já sei o que que é né aí foi lá toda essa história que eu contei explicou aí o cara falou assim não sabe o que que é eu vim aqui porque assim na verdade eu achei bom o rolo a gente quer ficar com videogame eu só queria saber se foi rolo mesmo ou se esse moleque pegou na tua casa tadinho feijãozinho velho caraca feijãozinho louca ainda levou a culpa levou a culpa o feijãozinho não sabia o tio feijoada mano caraca feijoada feijoada pensou que o feijãozinho tinha feito coisa errada e o pilantra na história era eu cara eu que tava enganando o moleque porque pô top game era muito melhor do que o Atari né cara assim muito muito melhor e ali começou top game aí a paixão pelos clones começou ali e daí pra frente cara todos os clones ia aparecendo apanhado apanhou resolvido a parada não vou lá ver se essa parada é verdade você tá mentindo você tá mentindo pará tio tio por favor é verdade ele que quis trocar comigo cara que história fantástica e aí o feijãozinho ficou com o Atari eu fiquei com o top game cara e aí nunca mais deixei de gostar de clone você fala com o feijãozinho até hoje não nunca mais fica você tá vendo essa história por favor na moralzinha eu acho que ele não sente falta ele deve ter sido muito feliz com o Atari que era um monte de fita é ele tinha tudo ali ele estava enjuado do red carpet tava ele não conseguia nem olhar pra aquele negócio mas cara e aí começou o meu pai assim em paralelo a eletrônica ele foi muito tempo ambulante desses de ter sabe toda vila tem aquele ambulante um cara que fica numa esquina com uma banquinha e vende coisa do Paraguai manja esse era o meu pai no início dos anos 90 final dos 80 ali né e ele ia pro Paraguai todo final de semana comprar Muamba trazer e vender aqui na capital de São Paulo e ele sempre trazia fita de videogame clone de Nintendinho cara então velho eu tinha um monte de fita de clone cara eu tenho até hoje né eu mantenho as fitas que eu comprava naquela época lá e tá então cara muito louca essa história caraca o tempo tá passando e nossa feijãozinho coitado mas é o seguinte o Top Game depois veio o Turbo Game só falando desse videogame da CC qual é a diferença eu sei que tá no seu livro ainda não parei pra ler seu livro mas qual a diferença de um pro outro o Top Game ele rodava jogo de Nintendinho 8-bit né isso beleza nos dois formatos de 60 pinos que era o japonês sim e de 72 pinos que era o americano e a fitinha ficava ao contrário não era isso uma fica ao contrário a outra fica de frente por quê tem algum sentido isso ou não cara tem um sentido técnico sim porque o conector são dois conectores né então existe ali uma uma manobra que você tem que fazer na placa pras linhas não se cruzarem né e se não fosse ao contrário ia ter que ter uma engenharia um desenho de placa muito mais difícil porque fica muito feio eu sempre achei muito feio com certeza esse videogame não vendeu mais porque era feio você botar a fita ao contrário mas tinha a guerra a guerra dos videogames console wars nos clones porque ó quem tinha um top game um turbo game e tinha os dois que eles chamam de double system né tinha as duas entradas era um motivo de você tirar sarro do amiguinho que tinha phantom system e entrava só uma fita aí você precisa de adaptador pra jogar cara claro que isso foi intensificando e hoje em dia é muito mais forte mas na época a gente ainda dava dava uma brincada entendeu lógico que na época a gente nem chamava de famiclone né a gente chamava de nintendinho era tudo nintendinho ou phantom system qualquer videogame porque phantom system é fortíssimo né cara a marca foi forte demais com certeza eu não tive eu não tive o meu videogame foi o mega drive e eu sou dos anos 90 já né então foi em 92 que eu tive o mega drive vai isso 92 mas o lance o lance foi conhecido bem depois e em revista eu tava até comentando com você porque eu via por exemplo o controle do phantom eu achava muito mais virado do que o meu do mega drive então era porque a revista vendia pra gente que era criança ou quando eu via eu nem sei como o console mas é o controle do mega drive virado esse é o turbo game eu achava aquele controle parecendo uma nave espacial caraca deve ser muito mais legal do que o meu só que o jogo era uma bosta não chegava aos pés do mega drive mas era o que vendia pra gente criança mano que pecado que pecado as editoras cometiam pecado com as crianças tudo ali eles sabiam o que eles estavam fazendo eles sabiam que tirar a foto assim é muito mais legal do que tirar assim entendeu a criança vai gostar vai querer comprar vai encher o saco do pai e aí você falando de comprar de console olha só imagina quantas crianças não passaram por isso tinha um dynavision em casa falava pai quero um console novo quero um videogame novo o pai saia pra comprar fim de ano vou comprar esse ano eu compro um videogame novo pra você ele tinha um dynavision aí voltava com um top game ou um phantom system é a mesma coisa só que era outro videogame tem certeza muita gente passou por isso o dynavision vendeu demais por causa da pistola vendeu botava a pistola lá mas na pistola parecia a pistola do bop as crianças como eu quero ter essa pistola também pra matar pato na tv entendeu pô mano deve ter vendido demais a empresa que mais durou quem lançou o dynavision é a dynavision foi a última empresa dos clones que fechou durou até os anos de 2010 mas então o lance dos clones vamos lá a pergunta que fica não era uma pirataria? era e não era era e não era era e não era que todo mundo gosta de falar isso né que assim era e não era mas por que não era? porque o lance dos clones aqui no Brasil eles podiam lançar por conta da lei que foi criada nos anos 80 que era a reserva de mercado brasileira lei brasileira então você permitiu o seguinte como não era possível importar em linhas gerais a lei não é tão simples assim tá como você não podia importar trazer de fora você podia fazer uma engenharia reversa e lançar aqui o nintendinho nacional que não pegava nada tava tudo dentro da lei mas assim a nintendo gostava disso? ela primeiro ela não gostava porque isso foi um dos pontos que fez ela não vir antes pro Brasil chegou só em 93 a nintendo olhava pro Brasil via aquele monte de clone e falava não Deus me livre não quero esse mercado veio só depois mas cara a gente já tava acostumado os anos 80 a gente teve uma enxurrada de clone de Atari deu tão certo tão certo tão certo que aí no finalzinho dos anos 80 ali a galera começou a perceber que assim porra já tá miando né Atari já não pô mas tem um tal de nintendinho Famicom tem um tal de Famicom aí vamos começar a trazer os clones do nintendinho já tinha o super nintendo não já? não não pô no nosso livro a gente desmistifica umas histórias meio cabulosas que tá na internet tem coisa até na Wikipedia que tá erradíssima cara falando ah esse foi o primeiro clone lançado mentira tá tudo no nosso livro e com entrevistados tá não foi coisas da nossa cabeça não a gente entrevistando pessoas né o pessoal de época tal e olha que interessante a gente teve o primeiro lançamento de clone aqui no Brasil em abril de 89 eu não vou falar qual tá no livro ali tudo bonitinho mas em abril de 89 a gente começou a invasão dos clones no Brasil cara de lá pra cá então não tinha o super nintendo não o super nintendo oficial foi chegar aqui em 93 tá em 93 enfim lá fora tinha os importados que trazia aí eram os boyzinhos os boyzinhos então assim ó vou falar aqui quem na época era bem boyzinho nos anos no final dos anos 80 aí começava a trazer mega drive entendeu era do japão do japão do japão mas cara assim aí veio os clones e arrebentou começaram já lançando em 89 e as fitas a gente tinha muito acesso porque vinha tudo pelo paraguai né cara e o paraguai importava de onde vinha tudo de Taiwan China e eram os jogos não eram os jogos norte-americanos né vinha tudo em japonês por isso que muitas pessoas e eram as fitas pequenininhas as fitas 60 pinos tal foi só a gradiente que depois que veio com o Phantom System que meio que deu um tapé com o negócio falando assim olha a gente aceita padrão americano foi a diferentona ali no início né porque depois tiveram outras por isso que tem algumas pessoas que perguntam né quando eu falo de Mega Man eu falo não Rock Man Rock Man eu falo cara por que você chama Rock Man né porque quem cresceu jogando clone conheceu como Rock Man porque vinha tudo na fitinha cara a gente alugava no locador era fitinha azul tudo colorida tal assim cara e era Rock Man então isso foi um fenômeno né clone no Brasil foi isso cara foi a febre gigantesca e teve clone também de Nintendo lógico que teve Atari teve de Mega Drive tem um clone lá na 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 loja na casa do videogame que o tiozão não se desfaz nem a cacete eu já ofereci grana pra comprar aquele clone e ele falou não quando aparecer outro eu te falo é o único clone que eu tenho vontade de ter porque o clone parece um tanque de guerra cara ele liga todos os dias fica o dia inteiro ligado e desliga de noite e ele é mais caro que o Mega Drive hoje em dia agora não me vem o nome na cabeça eu sei qual que é o nome qual é qual é Mega Vision Mega Vision a Dynacon que lançou o Dynavision clone de Nintendinho que lançou esse clone do Mega Vision e ele aceita segue CD é bizarro tudo cara coisa mais linda tem fã não sou eu que estou dizendo tem fã que diz que ele é melhor do que o Mega Drive original tem fã que fala eu não posso afirmar em um negócio desse não eu acho que porque cara pode ser é sobre-humano aquele videogame ele todos os dias ele liga e desliga no final do dia e no outro dia de novo e fica o dia inteiro com a fita não tem essa parada de ficar não é um tanque de guerra era um material muito bem feito cara naquela época com os chips importados e a galera ainda conseguia uns chips praticamente os mesmos utilizados nos originais mas ó não ficou só no clone de Mega não teve clone do Super Nintendo no Brasil cara no livro a gente por isso que é não o livro é fantástico galera eu vou dar só uma folhadinha um pouquinho pra mostrar só um pouquinho mas se você quiser comprar entra na loja do Warpzone tem lá cara você pode até achar o preço salgado quanto é que tá o preço o livro que a gente chama de luxo que ele tem uma luva ele tá R$2,99 e o livro como um padrão R$2,49 galera vale a pena já vou dar a dica vale a pena ter a versão de luxo e eu vou mostrar pra vocês o porquê e outra vale a pena porque a versão de luxo ele tá tendo prejuízo só falo isso só falo isso ele está tendo prejuízo tá vendendo a versão de luxo mas cara vamos agora voltar um pouco pra essa revista porque a Warpzone ela não faz só o Warpzone Essencial né o que que ela faz hoje em dia o Warpzone de fato além da Retrocon também não legal é cara a Warpzone é uma ideia muito antiga mas que começou a se materializar em 2015 2015 que virou editora mesmo eu comecei fazendo uns fanzininhos tá fanzine de 4 páginas pra testar como que era imprimir um negócio entendeu porque querendo ou não a ideia de fazer algo publicável assim vem desde dos anos 90 fazendo as minhas matérias escrevendo as minhas coisas sobre videogame e guardando na época da gamers as revistas só um adendo você é jornalista qual a profissão que você é porque cara eu vejo você fazendo um jornalismo arqueológico que esse é um termo que eu uso sempre a Warpzone faz jornalismo arqueológico porque a gente escava essas essas informações cara tem gente que não tá mais no mercado que sumiu a gente encontra pede uma entrevista consegue uns segredos fantásticos e a gente coloca nesses livros e hoje tirando a verdade e transformando a wikipedia não é mentira ô louco cara você vê uns negócios que hoje em dia a gente né dá até risada de algumas informações olha só não acredito que o cara falou isso e o cara pensa que tá falando algo certo porque ele pesquisou e tá aquela informação pesquisou na internet mas não é aquilo viu na internet mas voltando ao que você falou né não sou jornalista eu sou formado em TI trabalho com TI cara eu tenho graduação pós-graduação e MBA em TI é que nem eu entendeu eu tenho graduação pós-graduação eu tenho um MBA e tenho um M&T e hoje eu não faço nada disso não mexo com nada é isso cara entendeu mas aí a Warpzone nasceu em 2015 sim e com um fanzinho em 2016 a gente já tava com uma equipe porque como eu falei não se faz nada sozinho eu tive a ideia comecei a Warpzone mas hoje pra isso acontecer tem muitas pessoas envolvidas na produção desse material né em 2016 cara a gente tava com com um projeto muito legal Warpzone nas bancas de revistas do Brasil inteiro a gente fazia a impressão de 40 mil exemplares por mês por mês mandava pra todas as bancas na época eram 17 mil e pouquinhas no Brasil passamos um ano assim até as bancas ficarem realmente muito ruim como negócio é que a banca hoje realmente acho que a galera que continua com banca é porque gosta mesmo é e são poucos que vendem revista porque é mais variedades que vende na banca vende de tudo às vezes você encontra revista jornal alguma coisa assim mas velho e aí passou 2016 a gente foi crescendo tanto que as nossas publicações a gente faz livros pequenos que a gente chama carinhosamente de livreto livro de 100 páginas formatinho revista também e chegou um momento que a gente pensou assim vamos lançar uma edição de luxo que nem a gente vê lá fora porque todo mundo já comprou um livro de luxo de alguma coisa nerd você vê os RPG é tudo luxo é o negócio mais lindo as coisas que o pessoal de jornada bem nerd faz maravilhoso e aí você vê um negócio desse aí não tinha nada de videogame lançado por uma editora nacional a Warpzone é uma editora a gente é CNPJ apesar de independente a gente é CNPJ vamos fazer? vamos cara a gente já tinha mais de 30 livros lançados livros comuns vamos lançar um de luxo mas brother é outra pegada o trabalho o custo e pra isso a gente pensou vamos pra financiamento coletivo como que vai ser? a gente não tinha ideia será que vão abraçar? porque é um material mais caro se você for ver assim lá fora você entra na Amazon agora procura livrão assim de luxo você tá falando tudo de 250 300 reais mesmo esse é o valor desse tipo de material entendeu? não e lá em dólar em dólar e quando a gente teve essa ideia será que vai dar certo? não vai? primeiro o que a gente fez Mega Drive cara vamos vamos velho o Mega Drive tá aqui né tá aí aliás gigantesco e a comunidade abraçou porque assim pra acontecer um negócio desse tem que ter o apoio da comunidade não tem jeito ele é grande ele é caro entendeu? velho foi uma surpresa pra gente o rato porque a comunidade viu isso abraçou a ideia e a gente chegou todos eles foram de financiamento coletivo sim todos desses livros de luxo é porque o primeiro foi um susto será que vão apoiar? a gente já tinha 30 livros aí no mas na minha opinião você escolheu o melhor de todos ah mas tem mas tem um segredo disso aí não ia ser o Mega Drive o primeiro não ia? essa é qual? não ia ser cara ó a gente já tinha feito a reunião de brainstorming a gente já tinha definido o tema vamos lançar porque essa é a linha definitiva né? sim vamos lançar o definitivo Atari o Atari o Atari fechou legal nossa vai estourar tal quando a gente já tava começando a planejar porque aí como editor né? o que que eu preciso planejar? a estrutura do livro a quantidade de cada tema pra caber nessa página é limitado né? que você escreve à vontade porque eu vou colocar no blog não página é limitada e é caro então a gente tem que planejar muito bem apareceu a Tectoy em 2017 antes de relançar o Mega Drive que hoje em dia todo mundo sabe do relançamento falou pra gente assim escuta não fala pra ninguém mas a gente pretende relançar o Mega Drive que é o Mega Drive 2017 entendeu? a gente sabia antes da galera e aí falou assim tá vocês participam com a gente pra fazer uma pesquisa de mercado legal um joinha aqui na hora que a gente volta pra falar do livro fala o livro tem que ser do Mega Drive aproveitar aquele hype todo entendeu? cara casou virou aí o definitivo Mega Drive eu ia precisar da sua ajuda pra dar um zoomzinho aqui pra mostrar o que que acontece esse daqui é o Mega Drive definitivo ele já foi lançado em 2017 né? 2017 2017 tem a versão dele com luva pra vender? cara não tem eu tenho a versão com luva nossa eu tenho a versão com luva galera olha a qualidade desse material e mano eu tenho o maior prazer de mostrar isso aqui porque é um negócio muito lindo então pra galera que gosta de Mega Drive olha isso daqui ó vou abrir em qualquer página aqui vamos ver nem sei que página abriu olha só daqui já dá pra ver que eu mostro os jogos vou abrir em outra aqui do começo vai aqui ó vixi olha a página olha a página que eu abri meu amigo quem teve Mega Drive com certeza jogou Moonwalker entendeu? não tem como e aqui você conta a história do Mega Drive como o Mega Drive veio para o Brasil eu sei porque eu li esse daqui tá? ó joguinho da turma da Mônica tem muita coisa são quantas páginas? sabe de cabeça? uma característica interessante eu te falo já das páginas mas ó das nossas publicações nessa página que você tá com ela aberta né? na tua mão aqui direita a gente tem uma anotação do Maurício de Souza em cima de uma página da Mônica sim em que ele fala qual que é o código da cor que tem que ir no personagem quando for digitalizado virar sprite então o que que é interessante desse trabalho de luxo do que a Warp Zone faz? a gente conta a história é fiel não é? é uma história fiel a gente entrevista as pessoas que fizeram parte disso e a gente traz segredos que ninguém tinha contado antes cara sim sabe? assim uns detalhes ó tem o esquema do Mega Drive Mega Drive 3 isso é louco entendeu? essa é uma característica da nossa publicação de luxo e tem aqui também a história da Tectoy a história do japonês ó esse daqui ó isso daqui é Tectoy exato eu sei que é Tectoy porque tem a diferença do Mega Drive japonês que vem com os botãozinhos azul e o da Tectoy vem com o botãozinho branco e aqui fala o porquê não fala? fala o porquê a gente explica isso em detalhes e o mais bacana é que quando a gente coloca esse tipo de detalhe ele foi ele foi falado foi falado por uma pessoa que criou lá o negócio cara isso que é muito louco tinha que ter a diferençazinha ó vamos abrir em qualquer outra página aqui só pra também não dar muito spoiler catálogo de jogos nem sei que página tá abrindo catálogo de jogos lindo 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 aqui tem todos os jogos do Mega Drive isso lançado em 2017 porque depois tem os mais recentes né a gente a gente se dispõe a colocar não isso aqui os jogos lançados dá até um arrepio jogos lançados cancelados os jogos que saíram só em versão demo beta alguns hacks mais famosos então é um guia completado isso aqui é um esculacho vai ter que esperar mais uns aninhos pra vir uma atualização é um puta item esse daqui tem preço lá você sabe o preço de cabeça? de cabeça eu não sei não vamos tentar vender todos é porque subiu tanto a gráfica tá sumário pode mostrar o sumário? pode mostra sumário galera pra você ver o que conta de história bonitinha aqui eu tô até medo aqui de coisar que esse aqui é filho único eu fiquei sabendo olha aí o sumário olha lá o presidente lá o Stefano ele que escreveu o prefácio do livro né o Stefano que ajudou muito a gente nesse no momento de pesquisa galera nossa os entrevistados olha a visão lá sei lá aqui não tem como é muito bonito esse item galera e aí não tem só esse não eu vou eu vou mostrar todos eu quero mostrar todos e depois abrir o lançamento qual que você indica aqui agora? qual que vem depois? vamos na cronologia pega o do King of Fighters do King aqui meu amigo aqui pega no coração da galera aqui de comunidade galera raiz esse é de chorar esse é de chorar ó esse aqui do King of Fighters meu amigo também tem luvinha né tem luvinha tá vendendo com luva? não nossa a luva é o primeiro que esgota viu rato com luva é o mais caro e é o primeiro que esgota e depois cara eu vou falar um negócio pra você as pessoas me mandam manda print pra mim falam assim Clebão olha só isso daqui gente vendendo a versão com luva desse do livro do King of Fighters no mercado livre por 3 mil reais nossa 3 mil reais cara que isso tem uns malucos cara é que a luva galera não tem como ficar custando a luva pra sempre né no caso do não tem como é difícil ela acaba e a gente não consegue fazer em baixa quantidade ainda estamos procurando um fornecedor bacana e o legal é que por exemplo a luva do King of Fighters simula um cartucho de Neo Geo AES isso então o cartucho do King of Fighters de lá é lindo é porque ele não tá com as luvas o cara que fez uma parada não tá com as luvas aqui porque tá pra foto né tá pra foto pra foto pra você ver o quanto difícil é a luva mas ó vou abrir aqui em qualquer página só pra mostrar pra vocês ó olha só coisa linda já veio o Kyo logo lindo falando do 98 aí esse aqui é o 98 aqui no caso você conta a história de todos os King conta a história também da franquia e dá dicas também de cada franquia pelo menos as paradinhas básicas todos os personagens essas ilustrações aqui são todas ilustrações oficiais oficiais né são todas ilustrações oficiais e além da gente falar da história do jogo a história dos personagens ter lista de golpes tem uma coisa interessante também isso aqui é um clássico ninguém sabe mas tem maravilhoso King of Fight versus Street Fight lá né uma característica legal desse livro do King of Fighters aí que é o seguinte a gente conta a história da Neo Geo do Brasil no início do livro com fotos com fotos de época tiradas por funcionários que a gente a gente entrevistou conta a história do da Neo Geo mas conta da MVS das máquinas conta conta da MVS isso aqui eu não li ainda chegada aqui no Brasil cara assim a coisa mais fala assim tem até uma foto que ó tem pra tô dando uma olhadinha aí pra ver se não vai aparecer porque essa foto é muito exclusiva que é o seguinte é o seguinte eu quero mostrar olha que legal rato tem uma foto aí da fachada da Neo Geo do Brasil aqui em São Paulo no Jabaquara nos anos 90 não é uma foto quer dizer procura ali na internet que você vai encontrar não é foto de acervo de ex-funcionário tem a foto aí a fachada da Neo Geo é muito curiosa aqui no Brasil porque eles foram por uma vertente completamente diferente da Nintendo e Tectoy eles foram realmente ó a gente quer máquina MVS é isso aí nos lugares comunidade carente e a gente quer faturar com isso e faturaram bastante não faturaram? faturaram bastante tem detalhe dessa história que você tá falando aí rato detalhe no livro cara falando como começou como acabou a derrocada do negócio a derrocada do negócio cara assim lindo 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 ó pra vocês terem ideia pessoal esse daqui é o KOF 98 então cada KOF tem isso aqui tá a lista de cada time do jogo time Fury time do né do Kiopa e a lista de golpes pelo menos os golpes principais lá né isso que é o que vinha no marquee né pra simular o que tava em cima da máquina aquele marquee bonitão que a gente adorava ver cara é mesmo tinha em cima da máquina isso ou muito se fosse uma máquina original que era muito difícil que tinha no próprio controle né no joystick ali não sei mesmo cara e a cara é nostalgia sem igual aqui é muito boa opa tem uma foto aqui que eu acho que é justamente o que você tava falando beleza aí na cronologia agora temos qual? aí agora a gente tem o livro do Street Fighter aí você não adianta se lançou do The King se não lançou do Street logo em seguida ia ter até morte e briga e briga já estavam fazendo que nem o Porta dos Fundos jogando coquetel molotov lá na Warp Zone nossa mas ó o do Street tem a tal luvinha que a gente tava falando galera então ó cada livro desse tem uma luvinha dessa essa daqui é simulando um CPS 2 um CPS 2 que é um cartuchão do fliperama vamos falar assim isso ó aqui pra galera de Street tá ligado olha só esse vende com luva tem com luva cara com luva não tem nenhum tá então se a galera quiser comprar sem luva vai ver ele assim nossa que é lindo hein aliás olha só onde você tá colocando o a mão o que? aonde? tem um autógrafo Gui? tem um autógrafo edição exclusivíssima do do meu Deus a Camoto aí ele pegou eu acho tá meio borradinho não foi eu não né? não 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 aí tá aí tá caramba foi você que não acredito não 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 tem marca de caneta na minha mão mas olha só galera esse aqui tá autografado que é dele pessoal aí você vê olha a grossura do livro a quantidade de história muita aqui atrás a gente vai ver todos os streets não tem o 6 né porque o 6 foi lançado recentemente mas ó temos todos aqui e galera o mesmo carinho você encontra aqui dentro velho olha só que isso abriu uma página meio especial aqui tá carinho? é um catálogo não pode tirar é o que vinha encartado isso pode tirar a propagandinha dos ioiôs da Capcom não mas mas vem vem esses catálogos são da hora eu me amarro mesmo esquema coisa linda personagem aqui deve contar um pouco também das máquinas de flipper fala flipperama fala dos jogos do universo envolvido com com Street Fighter então tem uma linha do tempo falando ali de Final Fight também cara coisa linda Pocketist eu tô procurando esse jogo tem Pocket Fighter aí também ó falou de Street Fighter Victory o anime que passou no SBT fala daquele tem aquele Street Fighter bosta lá do filme? tem aquilo é horrível tem tudo aí cara o que é bom o que é ruim tá no livro o que é Street Fighter tá aí olha aí galera ó coisa linda e é não é é um livro pra quem só sabe ler as figuras é um livro também muito interativo tem bastante figura a galera que gosta de só ler as figuras ó olha que coisa linda lindo demais pelo amor de Deus mesmo esquema aqui no Street a gente tem cara eu tenho muito orgulho de mostrar isso aqui porque isso aqui é um item que sinceramente tem que ser publicado em outros países Cléber tem que ter isso aqui em inglês tem que ter também francês sabe é muito bonito é pra fazer pra fazer essa galera importar que nem a gente importa os deles a gente traz lá de fora fazer essa galera comprar um material feito no Brasil é isso é isso tem que ver a gente tem que começar a exportar coisa também e depois desse daqui acabou a guerra aqui na sequência veio Resident Evil né cara que aí arrebentou a galera do Mortal não ficou chateada não ficou ficou um pouquinho chateada mas ainda tá na fila Mortal eu acho que tem que ter tem que ter olha só galera esse aqui do Resident maravilhoso tem luva também lindíssimo só que mais uma esgotada versão com luva não tem como do Resident eu não tenho eu não tenho e olha só galera todos os Resident aqui só não tem o último que saiu né o o dois o quatro remake o quatro remake é isso aí o quatro remake então mesma coisa aqui e é um livro consideravelmente gordo entendeu pra contar tudo de todos os jogos relacionados com o universo do Resident Evil de todas as plataformas porque saiu pra tudo de todas as plataformas até Game Boy a gente fala de jogo que inspirou Resident Evil no primeiro capítulo a gente dá uma introdução ali lembrando que esse esse é importante falar tá esse livro a gente fez em parceria com o pessoal do Review que é um portal especializado em Resident Evil né a gente trouxe eles pro time pra fazer junto com a gente então cara tá impecável esse material agora eu te pergunto esse livro aqui tem os licenciamentos do Resident Evil porque é muita coisa cara os jogos tem mas por exemplo até cortador de salada tem do Resident Evil dá uma olhazinha no finalzinho do livro ali ele tem os objetos tem cortador de salada do Resident Evil tem de tudo cara é olha não para gente aqui velho olha só a qualidade disso aqui mano olha a qualidade disso aqui velho a gramatura a impressão é de alta qualidade esse tá lindo esse é lindo esse daqui é top aqui no finalzinho tem né você falou um pouquinho ó isso aqui é muito importante mostrar galera olha a quantidade isso aqui é dos apoiadores né exatamente aqui é dos apoiadores entendeu acho que é um negócio que deve mostrar muita gente apoia esse material ele só acontece por culpa dessa galera dessa galera aqui porque o pessoal que apoia a gente e também a galera que trabalhou né esse pessoal funciona assim o rato existe uma cota que a gente coloca com um valor mais alto em que a pessoa pode mandar uma foto e um depoimento da história dela com o Resident Evil no livro entendeu esse é um pessoal que tem um espaço um pouco mais premium não é só o nome que vai no livro paga um pouco mais por isso mas ajuda a gente demais na produção é galera olha só pode ver aqui ó que é justamente isso e a gente tem uma comunidade que ama Resident Evil no Brasil entendeu recentemente eu gravei a coleção do pediatra né lá da casa do videogame cara e ele me mostrou coisas tipo saquê do Resident Evil vinho do Resident Evil incrível isso cara kit médico do Resident Evil é um negócio muito absurdo Resident Evil é animal e uma galera ajudou nossa um monte um monte a gente os projetos a gente sempre no mínimo 600 700 pessoas colaboram cara pra isso acontecer tem um cara aqui com a foto com o Gangnam Style que da hora ele escolhe a foto escolhe a foto é ó aqui isso aqui é o spoilerzinho começa a mostrar uns produtinhos os produtinhos ioiô perfume jogo de tabuleiro cara universo gigantesco né de Resident Evil não é muito gigante Resident Evil então se você gosta de Resident Evil tá lá a venda também vamos esgotar galera aí depois acredita que vem do Master o do Master vem com a luvinha também que simula a caixa do Master mano é muito da hora coisa mais linda simula a caixa do Master não tem a luvinha aqui aí você tira da coisa tem o o Master tem o Master entendeu e o mesmo esquema galera mano eu acredito que Mega Drive fez muito mais sucesso que Master aqui no Brasil né é possível Mega Drive foi um negócio absurdo foi absurdo cara assim os dois pariu duro um contra o outro porque o Master ele competia muito com os clones de Nintendinho e tava ali pau a pau não era ele era mais caro não era era mais caro que os clones né e a gente recebeu o Mega muito cedo né não muito cedo assim nossa veio muito antes não mas ele tava aqui bem antes do Super Nintendo oficialmente a Tectoy fez um puta de um trabalho incrível a história que a gente conta aí do Master System falando em como a Tectoy trabalhou nisso cara assim é invejável tá o trabalho que eles fizeram também olha ali ó da Turma da Mônica ali ó já abri no brabo é esse da Turma da Mônica é chatinho de achar o Master System Super Compact isso daí é um projeto nacional tá criado no Brasil isso daí cara e cara o jeito que ele funciona é muito da hora porque ele tem uma antena você liga ele é sem fio não é? sem fio e você liga um receptorzinho na antena que simula ele simula uma pequena estação de TV é bem por aí é via RF é muito da hora ele simula uma pequena estaçãozinha de TV num raio bem curto corria o risco do vizinho pegar a transmissão do lado não era? que era o que a gente fazia a gente acompanhava os gameplays assim né vendo o vizinho jogar através de RF na nossa TV muito louco muito louco funciona com uma invasão muito top aí deixa eu ver aqui vou abrir outro aqui ó catálogo de jogos aqui menos que o Mega Drive os jogos né o catálogo de jogos lembrando que nesse livro a gente faz uma homenagem ao Master System e ao Game Gear então tem os jogos completos né a lista completa dos jogos dos dois olha o Game Gear ali ó olha essa foto eu lembro de um filme eu não sei se era do Jack Chan alguma coisa do que um molequinho ficava andando com o Game Gear de um lado pro outro e o caraca é um é um é um Mega Drive portátil que da hora pirava pirava e eu achava mais da hora do que o Game Boy porque ele era mais robusto né colorido colorido olha o projeto nacional pica-pau aí ó nossa altas histórias hein tantos segredos perrengues olha aí o bichão coisa linda cara esse é legal meu primo tinha um eu tenho um desses hoje eu acho fantástico e que você tinha até perguntado né Rato essas fotos que a gente vê no livro principalmente essas artísticas as conceituais sim elas são fotos nossas que a gente sempre trabalha com fotógrafo nesse livro por exemplo quem tirou as fotos foi o Pedrux o Pedro Ivo do Clube 16 Bit ele que tirou as fotos pra esse livro aí tá ó pra você ter ideia olha quem era o concorrente do Master System é complicado era o Phantom era o Phantom aí ó era o Phantom e ele tinha esse bundle aqui que vinha com óculos 3D né se isso vendeu hein eu tenho esse óculos 3D mano foi um marketing isso daí nunca nem liguei mas deve ser um uma bosta cara assim e a galera a criançada tudo queria né porque tinha pistola tinha pistola e você tinha Zillion passando na Globo passando na TV Zillion anime lá o JJ essa aqui é do Master System que é o 1 que é a caixa grandona grandona é cara imagina só você via na TV o desenho atirando pra tudo quanto é canto você queria uma pistola dessa em casa pra tirar na TV também queria não tem como aí vamos ao grande lançamento agora finalmente agora sim galera ó a gente tem aqui a edição dos clones e dessa vez ele fez diferente porque ele fez com é o mesmo livro só que você escolhe a luva que você quiser comprar então tem a luva do Turbo Game que é essa daqui e tem a luva do Phantom por quê? porque de repente ou você teve um ou você teve outro se você teve os dois é porque foi um acidente porque os dois rodavam o mesmo jogo não era? exatamente exatamente é a gente pegou fizemos uma votação entre o clube e os apoiadores da Warp Zone pra definir quais seriam os clones homenageados porque a gente teve diversos outros né Rato mas esses foram os escolhidos eu acho que foram os mais famosos também né por exemplo eu escolhi a capa do Turbo Game mas eu conheci o Phantom primeiro mas essa era da CC a CC existe ainda? a CC não existe mais a Lenovo comprou e a Gradiente também não é foram duas indústrias aí gigantescas né a Lenovo comprou isso teve uma época que a Lenovo era dona da da CC aqui no Brasil uma parte específica não sei se era dos computadores notebooks e tal e longa história tá e aí depois acabou devolvendo não queria mais fazer parte daquilo como negócio né mas cara falar pra você que hoje a gente tem não representada aí mas a gente tem também uma história muito rica na Dynacon Gradiente CCE e Dynacon tem outras empresas que a gente fala aí no livro a Milmar as chips do Brasil mas cara a Dynacon CCE e Gradiente foram gigantesca a chips do Brasil existe até hoje né cara não sei não sei te dizer assim como marca porque tudo volta né você vê aí tem alguém um cara registrou Playtronic não sei se voltou não voltou mas como marca mesmo aqui era de época não tem mais o mesmo dono nenhuma dessas empresas existem mais aí tem um lance aqui que a galera do Turbo Game tirava daquela galera que tinha o Phantom por causa dessas duas entradas aqui né é o famoso Double System o Double System que um rodava Nintendinho e o outro rodava o que? um era Famicom e o outro era NES americano né 60 pinos ou 72 pinos isso daí era motivo de Clone Wars entre videogames da mesma na mesma empresa que tudo era Nintendinho mas a galera brigava posso abrir um aqui? os dois inclusive é o seguinte já tô falando pro pessoal da produção aí ó que eu já tenho o meu vai ficar dois aí não vai? vai ficar dois pra galera aí disputar no Top vai ficar dois aí pra galera disputar mas e Rato o que acontecia? na época a gente tinha um console Wars entre os clones porque a galera falava assim ah eu tenho um Turbo Game o meu aceita os dois cartuchos os dois modelos falava assim ah mas o meu é gradiente assistência técnica é melhor em qualquer assistência técnica é melhor entendeu? isso é muito bom não é isso quer dizer que o que? que o seu videogame dá muito problema e aí chegava e falava assim não mas o seu videogame precisa de adaptador entendeu? cara assim era incrível era muito legal aí surgia outro com outro clone e falava mas o meu o meu clone o controle tem Turbo mas os dois são Phantom quando abre não o outro é Turbo Game ah o outro é Turbo Game? opa que isso opa calma aí então vamos no outro desculpa aí Rato o colecionador é assim cara mudou a capa tem que ter os dois é tem que ter os dois tanto que nesse apoio a gente teve uma galera um número considerável de pessoas que compraram as duas edições porque tem que ter as duas cara pô eu tô quase ficando com uma e vai ficar outra aí alguém da produção vai ficar nervoso pronto aí ó é mesmo aqui ó olha só que da hora Turbo Game Phantom System velho eu como um colecionador agora de variantes pronto olha aí ó é o mesmo livro só que com capas diferentes aqui atrás muda só um pouquinho né e cara o interessante disso daqui o que me assustou nesse livro Cleber é que é muito clone é muito clone galera ah qual clone não galera é recheado de clone a gente teve muita coisa aqui no Brasil lindo aí ó coisa linda e é interessante tem os Polistation aqui não tem? tem Polistation no finalzinho porque o que a gente dividiu né o livro os assuntos a gente fala o Polistation a chegada dele lá na frente depois os nossos clones nacionais né e tal e vale ressaltar que esse projeto Rato dos clones foi feito uma parceria entre o Arpzone e o projeto Cloness é o pessoal que é especializado em clone também se juntou com a gente pra fazer esse esse livro fala dos acessórios aqui fala dos acessórios cara e o inferno coisa linda é mas aí sabe qual que é a nossa vantagem essas fotos aí ó você tá segurando tá vendo essa pistola aí e tal é minha é da minha coleção essa daí cara é que a gente tem é você tem uma coleção de clone né então tem foto aí da minha coleção da coleção do Felipe do Saulo da galera que participou com a gente do Fábio Dedini e lembra que eu falei pra você que no livro do Master System a gente teve as fotos do Pedro Ivo sim as fotos pra esse livro aí foi do Fábio Dedini esse cara olha só olha só a presepada Rato ele foi na minha casa de furgão pegar ele é de Jundiaí ele foi de furgão pegar minha coleção num fim de semana e levou tudo cara milhares de reais velho que medo levou tudo pra tirar foto no estúdio dele que ele é fotógrafo entendeu pra sair pro livro porque essa foto linda abre ela aí essas fotos lindas que você vai vendo aí cara você não encontra na internet não nem existe cara não é que você não encontra em alta qualidade não existe velho por isso que hoje a gente pode ter tudo na internet pode mas hoje tem pessoas como tem empresas como a Warpzone que faz um negócio exclusivo que não tá na internet é isso e tem seu devido valor porque isso aqui não tem como monetizar na internet porque assim que você botar na internet já era domínio público domínio público entendeu olha essa foto que maravilhosa Rato que você tá segurando esse é um top system um clone lançado pela Milmar e tá vendo essas fotos os cartuchos tudo ele que tirou foto esse daí é o meu entendeu caraca mano mas você tá com esse negócio impecável porque parece parece foto promocional cara parece foto promocional mas sabe o legal do machucadinho é que torna o item real não é um CG não é entendeu cara é maravilhoso isso daí olha o tal controle que eu falei que eu via em revistas e eu achava muito mais da hora do que o do Mega Drive porque isso aqui é um controle de Mega Drive ao contrário eu encontrei o Mega Drive que a CCE foi lá pegou lá vamos virar assim e pá e vamos cagar pra cega cagou o japonês entrar aqui nós metemos bala nele foi isso e olha que interessante a gente conta a história da CCE do clone ele chegando como ele foi concebido cada um deles né mas a gente conta também origem porque boa parte dos nossos clones tiveram origem em clones taioneses chineses a gente fala qual que foi o modelo inspirado em que ano isso era uma prática então no mundo inteiro era cara não digo no mundo inteiro Estados Unidos não teve por exemplo tá tudo bem mas assim país subdesenvolvido era lei ter clone cara Rússia Taiwan cara Argentina nossa eles tiveram um mercado de clone tão grande quanto o nosso ou maior é incrível cara incrível hoje hoje não é pirataria e é isso aí acabou mas por exemplo não era só os clones não era os jogos também coisa linda olha os jogos aí tudo pirateado opa pirateado não é clone clone tá vendo esse roxo que tá deitado ele é o DuckTales é meu aliás esses itens são meus ele é o DuckTales só que aqui no Brasil a CCE lançou como Duck Stories pronto acabou fechou sabe isso aí qual é a segunda linha fechou não que quando a gente vai na feira do roxo não isso aí é segunda linha segunda linha então Kleber parabéns esse daqui tá sensacional valeu está à venda pessoal tá à venda é um item assim pra você botar na estante se você não tem estante na sua casa tá na hora de ter com essas crianças eu pelo menos tô montando uma estandezinha eu e minha nove tô montando uma estandezinha reforçada e tá tudo lá reforçadinho e tá tudo lá é a gente consegue a versão 2.99 com luva isso e a versão sem luva 2.49 2.49 exatamente e o frete é por conta da pessoa isso e é assim São Paulo como a gente tá na capital São Paulo estados mais próximos o frete costuma ser mais barato né engrossa um pouquinho mais o frete quando é nordeste mas ainda assim a gente tem uma a gente tem uma parceria legal com o Correio né a gente tem um contrato com eles então o frete é bacana então galera vale a pena ter esse item entendeu tô ganhando nada divulgando isso daqui papo reto mesmo é um negócio que eu quando eu vejo que o negócio é feito com carinho eu tenho o maior prazer de divulgar entendeu e outra coisa que cara eu vou estender mais esse podcast aqui porque outra coisa que eu sei que o Kleber o Tiozão e o Gelão estão fazendo com carinho é a Retrocom é isso aí isso daí eu vi esse projeto nascer entendeu eu não digo que eu faço parte tem muita gente que acha que eu tenho participação na Retrocom galera eu não tenho participação nenhuma na Retrocom eu não ganho nada da Retrocom eu ajudo a Retrocom pela paixão por videogame entendeu que eu tenho então se eu hoje posso ceder o espaço pra Retrocom pra tanto trabalho porque eu sei que eles fazem com carinho eu vou ajudar ponto acabou e no caso da Retrocom eu vi nascer eu vi o Tiozão com a ideia falando pô a gente tá pensando isso daqui isso daqui eu lembro e cara ver isso ali na na casa do videogame no monitorzinho dele e se transformar o que foi a Retrocom 2023 eu não digo que é um milagre mas é uma coisa muito pura muito bonita véi porque as pessoas que estavam na Retrocom em 2023 tanto criadores de conteúdo e tudo eu sei que nenhum criador de conteúdo ganhou nada pra ir lá e foi todo mundo com o maior carinho e adorou aquela feira adorou eu amei aquela feira porque a gente a Retrocom deu a oportunidade da gente encontrar o nosso público e outra foi pra mim foi retro também porque me lembrou feiras como a BGS em 2013 olha só que tinha um um propósito bem bem puro hoje não é algo muito comercial tem que ser comercial não adianta vocês tem conta pra pagar vocês tem instante vocês tem tudo mas vocês deram oportunidade pra gente ir lá de vivenciar algo que a gente não vê há anos eu conversei com o BRK sobre isso eu conversei com o Fiasco sobre isso é muito incrível a sensação que a gente teve lá e outra a gente viu videogame tem feira hoje até com a BGS que você não não vê videogame entendeu nada contra nada contra tinha lá tinha jogo mas uma fila do inferno pra tu jogar entendeu na Retrocon não era só videogame se você quisesse comprar tinha loja se você quisesse comprar tinha loja de retro tinha as máquinas de flip tinha as máquinas de pinball tinha um monte de tvzinha com Dreamcast com Super Nintendo com Atari com tudo então cara parabéns pra você pro Gilão e pro tiozão pelo trabalho que vocês fizeram e aí na descrição já tem o ingresso pra Retrocon 2024 eu tô quero postar na semana que vocês decidirem isso show que eu acho que tá em breve agora né tá em breve sim a gente cara assim o resultado foi muito além do esperado foi incrível porque o Retrocon ele nasceu ele foi um laboratório claro mas a gente já tinha feito mais de 30 eventos a gente fazia o dia do videogame encontro da Warp Zone Warp Max cara assim tem a parceria com o Canal 3 também que eles fazem eventos que eles fazem eventos e eles estavam com a gente no Retrocon e eu vou te dizer foi um laboratório mas a gente sabia o que tava fazendo o resultado foi incrível como você falou ah o pessoal pensa que eu faço parte de certa forma você e todos os influenciadores fazem porque abraçou e só foi o que foi por conta de vocês a divulgação que vocês fizeram nossa foi muito legal como vocês abraçaram a ideia e esse sentimento de estar lá e jogar e falar pô tem eu vi videogame essa esse foi o nosso sentimento também porque cara não parecia uma extensão do nosso anos 90 parecia que você juntava a galera pra jogar um fliperama ou ir na locadora ou todo mundo em casa pra jogar tinha esse clima cara sabe e todo mundo rato de verdade o que todo mundo me falou nos corredores e depois do evento também falava assim a acessibilidade dos influenciadores ou eu virava a esquina tava saindo do stand da Warp Zone pra ir pro stand do Gilão virava a esquina encontrava o rato e podia dar um abraço nele eu não precisava marcar um meet and greet pra ver o rato não entendeu cara então assim foi muito acessível a gente fez tipo um meet and greet lá tinha um espaço pra gente encontrar quem queria formalmente tirar foto mas a gente não tava galera ninguém foi pago é isso todo mundo tava lá porque adorou a ideia foi muito lindo cara um sentimento muito legal agradeço você hoje falar aqui poxa a gente ajudou porque muito evento hoje sabe que precisa da gente mas não mano eles não falam nem a pau que precisam da gente e não é questão de ego não é questão que a gente sabe que a gente tem um público e a gente quer encontrar com esse público no evento é simples mano é simples entendeu você vê o sucesso que foi aqui mesmo a gente já tava conversando hoje o sucesso que foi e a importância de vocês influenciadores do mapinha do evento o mapinha do evento em que todo mundo que tivesse lá no retrocom qualquer um dos dois dias podia correr sair atrás do influenciador pra pegar um autógrafo tipo caça aos tesouros dos influenciadores cara foi muito legal isso e é como a gente achou uma forma de agradecer tratar vocês como assim foi o tesouro do evento mesmo cara e poucas pessoas colecionaram todas as assinaturas que eu fiquei sabendo foi difícil essa quest foi legal a galera me marcando no instagram me marcando no twitter assim foi uma sensação muito boa isso é legal eu conversando depois até com com o fênix porque o flow o flow game estava lá ele falou cara eu amei aquilo lá foi muito da hora entendeu mas fala pra gente um pouco mais o que vai ser a retrocom 2024 cara primeiro que assim porque eu já tenho uma aposta com o tiozão aquela que eu vou pelo menos estacionar um dos meus carros que eu estou montando lá pra galera tirar foto aí sim demorou o tiozão falou tu não vai nem a pau falei mano eu vou nem que eu tenha que criar lá o rato borrachudo experience day mas eu vou levar ele pega muito no meu pé mano cara ele é sacão colocar o teu carro lá colocar uma tv do lado e selecionar uma galera lá em sorteio pra jogar você e a pessoa esquadrão Marte do super nintendo um contra o outro ó da hora eu tenho um pinball cara posso levar meu pinball pra lá eu tenho um pinball do Ghostbusters que vira e mexe eu tô gravando um vídeo com ele eu acho que dá pra fazer muita coisa cara 2024 vamos lá tem alguma surpresa tem alguma coisa tem algum furo cara sim primeiro que a gente vai fazer um evento maior tá boa ele vai ser maior é a gente quer no mínimo dobro fizemos dois mil metros a gente quer fazer quatro mil agora porque vocês tiveram um problema muito sério esse ano os ingressos acabaram muito rápido cara antes do evento tinha gente querendo ir não podia bizarro tinha gente me pedindo ingresso é e eu falando cara eu vou ver e eu conseguia ali pá mas mano depois de um tempo por exemplo sábado esquece não dava porque tinha tinha o limite de pessoas no evento e não pode ultrapassar esse limite não dá mó B.O. né é porque assim quando a gente faz um evento como a gente fazia antes do retrocom a gente fazia muito em espaço aberto o dia do videogame e aí a rotatividade a quantidade de pessoas nunca foi tão grande mas fazer um evento em pavilhão como a gente fez o retrocom cara não é só uma assim ó legal vamos juntar todo mundo se der certo e bacana não existe um monte de lei por trás disso é o abitse da prefeitura a gente precisa de de autorização tem uma quantidade um exemplo né é bombeiro vamos colocar quantos bombeiros ah sei lá acho que cinco da conta não 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 existe uma uma conta uma regra que fala ó tantos bombeiros por metro quadrado por quantidade de público então tudo eu lembro que teve fiscalização no domingo foi um cara da prefeitura lá fiscalizar é porque o evento é um negócio muito sério galera não é tipo feira do rolo não é não é é sériaço mesmo é sériaço então assim a gente precisava seguir as regras dava pra vender cinco mil ingressos por dia dava teve essa procura mas a gente tinha um limite de circulantes ali né não tinha como então assim por isso esse é um dos motivos que fez a gente pensar vamos aumentar né na nossa conversa lá eu tiozão um gilão a gente se reunindo pra pensar no próximo evento né retrocom 2024 é não é simples então a gente precisa de patrocinador a gente precisa abrir as vendas dos ingressos o quanto antes um local bacana vai fazer no mesmo local não vai quem que volta de de influenciador quem que volta de estandista patrocinador a Ubi tava com a gente no primeiro agora e o próximo vai tá com a gente são tantos detalhes rato assim é um mundo tá cara fazer um evento com essa magnitude é uma loucura cara a gente já tava todo mundo ferrado de tempo e aí a gente pensa né vamos fazer uma coisa a mais o que é um evento vamos e aí a gente se estrepou né mas no bom sentido a gente gostou demais o resultado foi incrível e velho a quantidade de gente que deu feedback positivo só motivou ainda mais a gente pensar agora no 2024 maior num espaço mais bacana se for no promagno mesmo que a gente ainda não fechou aqui embaixo já tem todas as informações e tudo galera até ele tá pra fechar isso essa semana exatamente entendeu se for no promagno vai ser num andar maior então a gente quer algo uma experiência melhor ainda continua com aquela vibe retrô aquela vibe de que parece que você tá se encontrando com os amigos ali a gente vai manter isso não cara e uma vibe assim muito louca do pai tá com o filho o pai parecendo a criança porque cara ele vinha um Super Nintendo ele vinha um Famicom ele vinha isso ele vinha aquilo aí vinha todos os videogames aí vinha as máquinas de flip e o filho feliz porque tava vendo o pai daquele jeito e querendo aprender também e o pai ensinando o filho e a esposa também junto porque a esposa jogou alguma coisa também cara foi sensacional uma vibe que você não vê em outros eventos foi um sentimento gostoso pra todo mundo tá eu posso falar assim que pra quem visitou pros nossos amigos os influenciadores que estavam lá com a gente porque todo mundo tem esse ponto de vista diferente né quem visitou quem tava lá como atração e quem criou falando como quem criou cara assim é a realização de um sonho ver aquilo acontecendo naquele formato cara pô meses antes um ano antes do evento acontecer lá em casa eu pensando no nome do evento e planejando a logo que eu criei a logo e mandando pros caras pro tiozão e pro gilão falando e aí o que vocês acham não ainda não fechou é essa então tudo aquilo passa pela cabeça você olhando lá de verdade o rato no palco com centenas de pessoas gritando você ali pensando assim caralho a gente que criou isso daqui cara é muito louco não e outra quantas toneladas de alimento vocês arrecadaram isso aí foi da hora quatro toneladas é muita coisa cara muito legal o bacana disso daí é assim ó você vai se diverte e ainda faz bem a quem tá precisando mais nesse momento a gente teve as organizações que foram lá buscar depois do evento a gente tirou até foto a galera da Vivi do João Gordo eles foram da Solidariedade Vegan né velho fantástico divertido e imagina quatro toneladas não é muita coisa quatro toneladas isso prova que realmente estava lotado galera estava lotado tá à venda na descrição já eu tenho quase certeza que vai lotar também assim certeza absoluta não tem como qual a data a gente tem pelo menos a data aqui na descrição tá agora eu não posso falar de data mais um mês não dá não dá não dá mas tá na descrição clica lá é sério é é é mano assim foi surreal a loja do me desculpa casa do videogame mas a loja do Gilão estava muito mais não tem como o Gilão arrebentou velho tava tava incrível né e tomara que pra 2024 tiozão você seja mais mais organizado ô louco ô minha noite eu tava ajudando o tiozão a montar o bagulho a feira ia começar no outro dia enquanto o Gilão tava reunindo a galera pra ir dormir porque tava tudo montadinho tudo certinho já é não tô ligado mas ó o Gilão deu molinho deu molinho eu tô explorando mesmo tá ligado agora 2024 certamente vai ser a mesma bagunça a boa bagunça eu vou tá lá ajudando mano agora que eu tenho uma picape deixa comigo que a mudança só eu faço então eu já sei quem que eu chamo pra ajudar pra levar o livro dos clones que a gente vai fazer a venda lá deixa comigo o problema que ela tá com problema é que ela tá ingressando as vezes mas tem problema não deixa comigo Kleber tem muito mais assunto assim pra falar com você com certeza cara pré 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 retrocom você e o Gilão vão sentar nesse sofá aí nem que a gente tem que pegar um sofá maior né pros três estarem aqui muito obrigado pelo por ter aceitado esse convite queria muito conversar mais com você mas vamos deixar pra depois pessoal galera não esquece livro de clones aí na descrição retrocom também tá aí na descrição tá tudo no esquema e aproveita você de São Paulo é com certeza os meninos aqui cara arranjaram um lugar que é de fácil acesso pra todo mundo eles pensaram em tudo em 2023 e vão pensar em tudo pra 2024 beleza Kleber como é que o pessoal acha você nas redes sociais mano cara procurar o Arpzone na rede social vai encontrar a gente é hoje não é só uma editora né a gente é um grupo multimídia então tem o nosso portal podcast canal no no YouTube enfim as nossas lives né então procura o Arpzone no Google lá você vai encontrar em todas as redes sociais tá tem lá no Facebook Twitter YouTube o nosso portal arpzone.me né e é isso e me achar é o Kleber Marques no Instagram tô lá todo dia postando uma fotinho lá e também tem o perfil da Retrocon né tem o perfil da Retrocon Retrocon Oficial no Instagram e cara seguiu a gente lá vai ser o primeiro Instagram vai ser o primeiro a saber da novidade quando a gente estiver divulgando aí os influenciadores o que a gente vai ter de patrocinador o que vai ter de atração e tal fica de olho lá e galera uma dica tá o que que acontece ano que vem a gente vai ter Gamescom a gente tem BGS a gente tem CSSP a Retrocon não compete com nenhum deles a Retrocon faz um negócio muito inédito não vou dizer inédito aqui no Brasil porque tem outros eventos que fazem a mesma coisa mas é num estilo muito muito bacana muito grandioso então você não vai ver em nenhuma dessas três feiras a não ser se eles começaram a fazer também mas você não vai ver em nenhuma dessas três feiras grandes aqui em São Paulo o que a Retrocon faz isso eu já garanto pra vocês eu sou mano eu sou um cara que já fui várias vezes em todas essas eu já fui na Gamescom na Alemanha então eu tenho propriedade pra falar eu espero que eles façam a mesma coisa aqui no Brasil e não adianta você não vai encontrar nada de retro que nem você vai encontrar na Retrocon de sentimento eu tô falando de sentimento de você que jogou The King of Fight no Bar do Almi encontrar mesmo a máquina lá na Retrocon é só isso que eu tenho pra falar pra você só isso que eu tenho pra falar pra você então chega junto deixa o like nesse vídeo você que quer ver o próximo episódio de Ratio Talk Show corre atrás da Ubisoft Brasil tanto no Samsung Channel LGTV Fire Stick Play Store Google Store tudo aí Store e escorrega o preço pra economizar beleza? Kleber muito obrigado muito feliz de trazer você aqui e ansiosíssimo muito ansioso mesmo de verdade valeu valeu pelo convite pelo espaço espero que você curta muito o livro quando você começar a ler bastante coisa secreta ali que a gente tá revelando e a gente se vê no Retrocon o que é o feeling dos livros né mano você não vai encontrar na internet o que tem ali não vai a gente vai ter nesse livro você vai ler tem ali a gente tem imagem de um clone de Super Nintendo que a gente colocou ali que não foi lançado e ia ser feito por uma empresa brasileira nossa não tem na internet não porque a gente pegou com o projetista disso o cara que fez na época nos anos 90 tá no livro esse tipo de ineditismo que da hora cara parabéns é isso obrigado valeu galera fui